O Superior Tribunal de Justiça sediou o lançamento da edição 2020 do Anuário da Justiça Federal, publicado pela editora Consultor Jurídico. Também foi lançado o Brasil Justice Earbook 2019, versão em inglês do Anuário da Justiça Brasil, com os perfis de todos os ministros do Supremo Tribunal Federal, do STJ e dos demais tribunais superiores. O Anuário da Justiça Federal mostra como pensam e como decidem os ministros e desembargadores nos temas mais polêmicos e cotidianos da Justiça brasileira. O evento contou com a presença de ministros das Cortes Superiores, ministros de Estado, representantes de órgãos do governo e personalidades do mundo jurídico. O presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha, destacou que o Anuário da Justiça Federal trouxe um tema importante, a criação do novo Tribunal Regional Federal em Minas Gerais, o TRF-6. Nós não podemos ficar com um tribunal onde o desembargador tem 40 mil processos. O tribunal não pode ser proposta de justiça, tem que concretizar. A oitava edição do Anuário traz os perfis de todos os 139 desembargadores federais e das 45 turmas de julgamento, além de celebrar os 30 anos da instituição dos cinco tribunais regionais federais. Reportagens e dados estatísticos mostram o trabalho desenvolvido em cada TRF. A revista apresenta ainda as inovações e as dificuldades enfrentadas pelos TRFs nos últimos anos, em um cenário com um orçamento gradativamente menor e com demanda crescente. Investimentos em gestão e modernização, tanto nos julgamentos quanto na parte administrativa, são citados como foco em todas as regiões. É preciso dar novos passos, principalmente na direção de se racionalizar o funcionamento, não só administrativo, mas também processual, para quê? Para que nós tenhamos uma justiça melhor e mais rápida. O consultor jurídico, também do Anuário, determinando e mostrando à sociedade como julga cada juiz, cada desembargador, cada ministro, quais são os precedentes e as orientações que servirão de base e de roteiro para a jurisprudência, mas, sobretudo, para a justiça e para os operadores do direito. O Anuário mostra ao leitor as tendências das decisões de cada Tribunal Regional Federal e de quem julga os processos. Mais uma vez, apresenta o placar de votação, uma visão de como votam os desembargadores e como decidem as turmas em temas controversos de grande repercussão. Há, ainda, uma seleção de 30 decisões históricas que impactaram a vida dos brasileiros. O Anuário da Justiça já está disponível para venda no site www.conjur.com.br. Existe também a versão online. Ela pode ser acessada por celular, tablet ou computador. Para comprar a edição avulsa, é só baixar o aplicativo Anuário da Justiça na app Story ou na Play Story. A assinatura da versão online pode ser feita também pelo site do Conjur. Ela dá acesso ao acervo completo da publicação. Anuário da Justiça na app Story. Tchau.